Yaayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come minha buceta Que mina safada, que mina maluca na treta, vim fazer coisas absurdas, na cama eu te boto, na cama eu maltrato Vai caralho Hoje é ser netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Hoje é ser netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Hoje é ser netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Esse é meu mano evitado a 17, caralho, mulher que é mídia, porra Porra, porra Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Nós já tava sem roupa e nem começou o filme